olá pessoal bem vindo mais um bate papo aqui no nosso canal canal da cidade que já faz um pelo menos um mês que não possa nenhum material novo né a gente está um pouco sumido realmente um pouco envolvido aí com alguns projetos profissionais mas a gente está de volta aqui hoje queria falar com vocês sobre esse produto que na verdade é um dps tipo 3 que é um protetor contra surtos transitórios de tensão né digamos assim que é o último soldado e na linha de combate tá que faz aquele aquele digamos assim aquela proteção fina lá para proteger o seu equipamento contra surtos transitórios de tensão provocados por descargas atmosféricas né ou até mesmo manobras na concessionária de energia elétrica tá esse aqui é fabricado pela camper eu já venho usando ele já uns quatro anos e posso garantir com toda a convicção que é um produto muito bom e funciona muito bem tendo em vista que a gente vive aqui numa região que a oitava região brasileira com maior índice de descargas atmosféricas tá vocês têm uma idéia nosso índice de descargas atmosféricas aqui em torno de 134 ou seja dos 365 dias por ano nós temos 134 dias com probabilidade de descargas atmosféricas tá então os meus vizinhos aqui da frente do lado do outro já relataram ter problemas nesse sentido ou seja na queima prematura de equipamentos provocados por surtos transitórios e realmente esse cara que funciona muito bem e eu vou falar pra você que é um dono uma dona de casa não necessariamente um profissional do setor elétrico que tem problemas nesse sentido e um produto muito legal mesmo tá vamos lá então bom pessoal eu acho super arriscado você ter um equipamento caro uma tomada né de repente aí uma tv de led um computador notebook tá enfim um tablet ou um celular mesmo carregando na tomada e se você vive numa região com altos índices de descargas atmosféricas tá e você não tendo um protetor como esse aqui onde você encaixa diretamente na tomada é um dps tipo 3 tá que pode proteger também além de desses equipamentos que eu falei pode proteger geladeiras microondas máquinas de lavar tá enfim você pode colocar cargas aqui de até 10 amperes por tomada a gente vai falar sobre o princípio de funcionamento desse produto e se você quiser uma coisa mais digamos assim mais específica clique aqui neste link nós temos um material muito bom inclusive líder absoluto de acesso aí no youtube que já é uma referência nacional em termos de proteção elétrica contra surtos transitórios ok bom vamos abrir aqui a embalagem aproveitar aqui pra abrir essa embalagem do tipo blister né com essa máquina de guerra aqui que é uma faca da cabar que eu já inclusive já postei um vídeo sobre ela é uma faca de combate que eu utilizo para cortar cabos e também nas horas de folgas tá abrir embalagens complicadas né então tá aqui esse aqui é o camper energia tá e tem três varistores dióxido de zinco e custa aproximadamente 40 reais e protegem realmente o seu equipamento aí caro contra uma descarga atmosférica né eu acho que vale a pena realmente esse tipo de investimento aqui é o dps tipo 3 né que é o ajuste mais fino que você tem aí é nessa rede de proteção contra surtos transitórios tá se você quiser uma proteção mais ampla você tem que instalar também aí protestou protetores de surtos do tipo 1 do tipo 2 e aqui esse aqui é o cara que fica diretamente na tomada tá como eu disse o último soldado aí nessa linha de combate tá se você quiser entender como funciona essa proteção completa em cascata por favor clique aqui neste link que você vai ver uma das nossas vídeo aulas que tem mais sucessos no youtube que trata desse assunto de uma forma muito abrangente tá então esse aqui ele vai diretamente na tomada quando você plugar na tomada ele vai acender uma luzinha um ledzinho meio azul aí você conecta o equipamento diretamente aqui pra fazer a proteção né você não vai arriscar colocar um equipamento caro numa tomada né onde você mora na região crítica em termos de surtos transitórios de tensão tá e mesmo que o equipamento em questão não tenha aterramento esse cara vai fazer uma proteção completa já que ele tem três varistores de óxido de zinco tá esse produto aqui ele custa aproximadamente 35 40 reais e funciona muito bem tá eu tô muito satisfeito com isso aqui eu sempre uso e jamais tive um equipamento aqui queimado por conta de descargas atmosféricas apesar de meus vizinhos já ter tido esses problemas várias vezes tá recentemente meu vizinho aqui perdeu uma tv é de led que custou três mil reais por conta de uma descarga atmosférica se ele tivesse esse protetor zinho aqui que custa 40 reais fatalmente isto não teria acontecido tá outra coisa muito importante a se falar sobre isso aqui pessoal seguinte apesar disso aqui ser uma tomada dupla né se observar que tem duas tomadas né que na verdade se interligam em uma forma só apesar dele ser dupla ele suporta apenas 5 amperes por tomada tá porque o conjunto aqui ele não pode passar de 10 amperes já que as tomadas brasileiros para uso geral né ela só fornece 10 amperes de capacidade ali nos terminais tá então não coloquem mais que 10 amperes nesse produto sob pena de perder aí a garantia dele que inclusive é de três anos uma garantia muito boa tá então é isso já ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado da dica de hoje um abraço e até o nosso próximo bate-papo e aí e aí